comparação com pelo menos com as minhas experiências né aqui foi o seguinte começando nos treinos assim mesmo tá porque eu particularmente achei aqui na Europa muito mais uma mata do que no Brasil assim porque de manhã eu não sei para vocês assim mas os três anos que eu treino e detalhe de treino né e aqui de manhã ou é só academia ou é só treino sabe eles dão um pouco mais de folga do que tinha anteriormente né então no Brasil é uma coisa mais puxada se apesar de eu gostar mais do Brasil nesse quesito né eu não vou não reclamo muito não tem uma folguinha né o joelho também agradeço mas eu particularmente acho que aqui principalmente para a galera assim que não é top top assim eu acho que aqui a galera valoriza mais sabe o voleibol do que no Brasil assim questão de salário assim sabe o endereço do povo em assistir mesmo assim na minha opinião é porque acho que é mais deles assim aqui sabe o brasileiro tipo é futebol e o vôlei tipo não é muita gente curte e aqui fora sabe valoriza valorizam sempre casa cheia menos esse ano ainda mas sempre teve tipo tudo tudo lotado é a galera torcida sabe tão boa assim porra aqui no na Grécia eu tava vendo vídeos anteriores assim do ano passado eu fui jogar no ginásio do palco um ginásio gigante assim e e a galera com sinalizador no estádio assim na ginásio assim sabe todo mundo pulando assim é uma coisa impressionante sabe a torcida aqui fora assim é e assim só para resumir eu prefiro mais o estilo de treino assim do Brasil é pelo menos que a experiência que eu tive em quantidade assim puxar a gente mas é mas aqui eu acho que vale mais a pena porque a gente também tem que se importar não só com profissional mas também com o dinheiro né porque a gente tá trabalhando para isso se importar com um fora as possibilidades que a gente tem aqui né porque quanto vem para Europa pô tá todo mundo vendo um mercado muito grande aqui então tá todo mundo assistindo tu tá aqui é vai jogar ali no país do lado depois sabe então é muitas variedades muitas opções é e na minha opinião Europa é uma eu considero assim melhor no geral do que no Brasil é um lugar que eu me senti bem me senti mais valorizado e me senti assim evoluindo não que eu não tipo o Brasil eu vou lhe para caramba também mas aqui continua sabe motiva tudo isso motiva cada vez mais assim sabe evolui então é mais ou menos isso